Como é que eu descubro o vídeo, o link? Tá ao vivo, tá? Entra no meu canal, vê se você consegue ver. Vamos lá. Ao vivo. Já estamos com o vídeo ao vivo, Sr. Gustavo. Opa! Muito boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Toledo Marques. Como está você, meu querido? Estou aqui, muito ansioso para a prova de abertura do campeonato da VRT. É um campeonato muito aguardado pelos fãs do automobilismo virtual. E estamos hoje com o Automobilista 2, cheio de novidades, Luiz. Muito bom, muito feliz também de estar aqui. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Hoje a primeira etapa em Jacarepaguá, circuito clássico de 1988, com os carros da Stop Car atuais. São os carros modernos, com uma pista antiga, um traçado que não existe mais. Um ar nostálgico nessa prova. Uma reunião de pilotos muito bons aqui na Liga VRT. E hoje a noite promete, hein? Daqui a pouco a galera já está aqui no Qualy. Daqui a pouco a gente já vai ter imagens ao vivo, direto de Jacarepaguá. Ao vivo e em definitivo, Reginaldo. E em definitivo. Por favor, não deixe o meu sotaque para trás. E em definitivo. Tá certo. O helicóptero já vem chegando no autódromo de Jacarepaguá. O trânsito está muito forte por aqui. A equipe resolveu ir de helicóptero, viu? Claro, claro. Para isso nós temos o Globocop. Tá certo. Você está com o canal aberto lá, Tito? Sim. Dá para ouvir a nossa voz lá, então? Sim, perfeitamente. Ok. Está lindo. Está lindo. Imagens clássicas aqui rolando agora. De Ken Tyrrell. De Emerson Fittipaldi. De Ayrton Senna, Nelson Piquet. Pilotos clássicos como Nick Lauda. Coisa muito legal. Essa é a nossa abertura de hoje. Marcando e mostrando um pouco aí do que a gente ama, do que a gente gosta. Que são as corridas de automóveis. Tá certo. E o áudio do som do vídeo está ok? Está tudo... Está ok. Está pela primeira vez. Acho que está saindo bom. Ok. Então eu te pergunto se já está autorizado a gente entrar com as imagens ao vivo. Vivo lá do circuito. Por favor. Tá bom. Então estamos chegando lá nesse... Estamos chegando lá... Neste momento estamos com imagens ao vivo direto de Jacarepaguá. Muito bem. Muito legal. Boa noite a todos mais uma vez. Agora sim com imagens ao vivo e em definitivo de Jacarepaguá. Jacarepaguá. Bom, então... Daqui a pouco nós já vamos buscar as imagens dos pilotos. É, enquanto isso eu vou trazer umas informações sobre Jacarepaguá. É um circuito localizado no Rio de Janeiro com 5.031 metros de comprimento, Luiz. É, é um circuito que não é um circuito pequeno não, é um circuito longo. Exatamente. É um circuito internacional, Luiz, onde já tivemos corridas clássicas aqui, né? Fórmula 1, a época de ouro dos anos 80, né? É, a primeira disputa foi em 78, 1978, da Fórmula 1 lá. E a última disputa foi em 1989. Lá a gente tem o maior vencedor com o Alain Prost com 5 vitórias. Mr. Rio, como era chamado o francês. Exatamente. E para mais uma informação, já tivemos no pódio o Maurício e o Gugelminho. É, e aqui também já venceu o André Ribeiro. Opa, lembro, André. Nós estamos lá ainda com o carro da Penske. Grande abraço a André Ribeiro, nosso inscrito no nosso canal. Falei com ele essa semana. Ele está super bem, mexe ainda com as suas concessionárias. Ele ainda administra umas coisas aí para o nosso amigo... Como é que é o nome dele lá, Gustavo? Cabeça branca lá, o Ron Dennis... Não, o Ron Dennis, não. O Roger Penske. O Roger Penske, o Roger Penske. Está bem encaminhado, André, viu? Pode ficar tranquilo. Bom, vamos dar uma passadinha aqui pelos pilotos, então, Luiz? Opa, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a lista de pilotos. Eu estou aqui acompanhando quem está na poliprovisória. Nosso amigo Bruno Pio. Bruno Pio. Exatamente. Vem com o melhor tempo até agora. Você comanda aí, Luiz. Muito bem. Bruno Pio agora com 1.51.45. A gente tem ainda um bom tempo ainda de quali. Bom tempo, entre aspas, né? Porque a coisa passa muito rápido. Mas 5 ou 6 voltas, né? É. Quem tem que fazer, tem que fazer logo. A pista já está emborrachada. Havia um comentário no paddock hoje à tarde. Temos um carro ali do lado de fora. Vejo um carro da Shell ali. Não sei quem é. Está esperando os companheiros passarem. Havia um comentário hoje à tarde que poderia haver chuva, né? Porque o campeonato VRT, o clima que acontece na pista virtualmente é o clima real que acontece lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então hoje tivemos algumas nuvens em Jacarepaguá, mas não tivemos chuva. Então a pista seca, emborrachada, todo mundo tem a chance de fazer tempo. Vamos lá. Então... Bruno Pio, por enquanto, é o único que está na casa dos 51, hein, Toledo Marques? Eu tenho o tempo dele aqui, 1.50.2. 51 foi a última volta dele. Verdade, já vem com tempo novo. 1.50.2, se aproximando do recorde do circuito para essa categoria, viu? É, ninguém fez 49 ainda, né? Não. Em segundos temos o Júnior, né? É Júnior? É o César, né? Não, é Júnior. Rapaz, será que eu tenho um delay aqui de informação? Vamos retornar aqui. Primeiro aqui temos o Souza em primeiro, o César em segundo, o Riobo em terceiro, o Giovanni em quarto. Número um em quinto, Cajiano é o sexto, Ricas é o sétimo, o Ricardo Roque em oitavo, o Salim em nono, o André em décimo, o Francisco décimo primeiro sem tempo. Ainda temos bastante pilotos sem tempo, viu, Gustavo? É isso que está apresentando na tela aqui do meu Macintosh. Tudo bem, você está acompanhando pelo YouTube ou pelo jogo? Pelo jogo. É, eu não tenho essas informações não. Você está acompanhando por onde? Pelo jogo. Qual é o tempo aí que falta para acabar o Qualy exatamente no seu jogo? 9h40. É, nós estamos no mesmo segundo. Agora o Giovanni acabou de fazer o segundo tempo, 1h51, 5h60. O Giovanni vem para disputar a primeira fila, hein? O Giovanni está parado fora da pista, voltou para o boxe, vai fazer o acerto, eu estou aqui com a volta com o Souza, que é o Bruno Pio Souza, né? É isso que temos aqui, né? Não sei, é, acho que sim. É, Bruno Souza. Souza bem primeiro, rodou agora, hein? Rodou. Rodou na curva de alta, uma imagem espetacular flagrada por nossas câmeras, tenta voltar, o carro V8 é muito torque, qualquer toque que ele der na grama ali, ele roda e é o que acaba acontecendo. Nossa Senhora! E foi a famigerada batida em T, Reginaldo. Já viu, será que vamos ter que chamar o Dr. Sid Watkins? Vamos em imagens agora com o nosso amigo Slim, ele está com o carro 2, Mangalide Shell número 28. Quem? Ele está aí com o nosso querido Sal, o Salim. Salim. Vem aqui na reta oposta. Ok, estou com o Salim também. Vamos acompanhar a volta do Salim na reta oposta. Salim chegou hoje, chegou atrapalhado de última hora no circuito, parece que montaram o carro ontem no final da noite. Está sem expectativa, mas como o Salim sempre diz, ele não desiste nunca, viu? E isso traz um pouco daquela essência dos garagistas que montavam seus carros ali em cima da grama, tentavam um pouco de tudo, inovações de última hora. Então isso é o que traz o teor nostálgico para Jacarepaguá hoje nessa prova do Stock Car. Vamos ver se a gente consegue ver algum pessoal do BRT fazendo uma volta, vamos com o Luiz Cagiano. O Luiz Cagiano está no box. Riobo também, que é o terceiro, está sem câmera. Então quem abriu a volta agora lá e tem boa chance de fazer um tempo bom é o César que está em quarto, viu, Toledo? Abra a volta agora o César. Vamos com ele. Ele está a seis décimos do Bruno Souza. Ou melhor, deve estar a seis décimos do Riobo, né? Vou te falar que eu estou... Ele está ainda na casa do 52. Para mim o César é o oitavo aqui, viu, Tito? Não, o César está em segundo, cara. É, tem algum... Tudo bem. Tem algum bigode. Então você vai coisando e eu vou pondo na câmera, mas eu não posso falar a posição. Sem problema. Eu vejo poucas pessoas, eu estou ainda com o César agora, uma visão aérea agora, né? Vazendo aí a curva de raio longo que antecede a reta oposta. Essa curva é feita aí em terceira marcha. Extrema dificuldade essa curva. E vem rasgando pela reta oposta o César, tentando melhorar o seu tempo, vem ocupando a quarta posição. Giovanni também na pista, hein? Nosso amigo Giovanni também vem pela mesma sessão. Giovanni vem muito perto agora do Bruno Souza. Giovanni fez agora 1.51.560. Bruno Souza fez 1.51.495. Faltando agora 6 minutos e 10 segundos para terminar o quali. Vem Giovanni pela reta oposta. Vamos acompanhar essa volta. Vamos ver se ele consegue tomar o tempo do Bruno Souza, que está valendo a pole position aqui em Jacarepaguá. E vamos lembrar que o Giovanni está com uso alto de medicamentos para dores. Teve um problema no Aras da família. Ele caiu nessa semana. Claro. Esse manga larga marchador. Ele pegou um ali que não estava meio chupro, né? Deu um pinote e levou o nosso amigo Giovanni para o chão. Mas ele passou ali com os melhores fisioterapeutas e médicos do estado. Família muito tradicional aqui do estado de São Paulo. E vem Giovanni agora, hein? Vamos ver agora a curva de baixa velocidade. Pega um pedacinho da zebra. Vem para terminar sua volta. Aqui, curva em terceira marcha. Se é curva zero. Vai apontar na reta. Vamos ver se consegue melhorar. Giovanni Baltieri vai fechar sua volta, hein? Lindo carro do Atila Abreu. Shell. Fechou Giovanni. Assume a pole. Giovanni, um 51.369. Muito consistente, Giovanni. Treinou a semana toda. Além de ser um dos idealizadores desse campeonato. Giovanni, um grande entusiasta do automobilismo virtual. Titus. Está na pole com um 51.369. Pois não, Gustavo? Eu estou aqui com o tempo do Giovanni, um 51.369. Para mim, ele é sexto colocado. Se ele é primeiro para você, ele aparece com o número um para você? Sim. Tá, eu tenho cinco pilotos melhores que Giovanni aqui. Qual é o problema com o meu computador, será? Não sei. Mas depois de Giovanni, é Riobo, um César, França, Azevedo, Rop, Cagiano. Essa é a sequência? Essa é a sequência. Agora o Souza acabou de melhorar o tempo do Giovanni e Bruno Souza, um 51.122. Esse é o tempo que eu tenho aqui. É, então aqui já saiu da sequência. Você está no canal do YouTube, Titus? Não, estou no jogo. Tá, vai no canal do YouTube, que a gente ainda tem quatro minutos. Vê se a imagem está passando lá. Opa, vamos lá sim. E se a gente, o nosso volume do carro está... E da nossa voz está coerente. Enquanto isso, eu vou passando aqui. Temos o Riobo. Temos o Dom Pedro II, que é o Pedro Viana. Falando no Pedro Viana, que vem com o carro azul e branco. Ele mandou um abraço para o pai dele, o André Viana. Até falou... Que legal isso, né? Sim. Muito legal isso. Falou até um apelido que é melhor a gente não falar aqui, senão o YouTube importa. Mas um abraço para o seu André Viana. Claro. E muito boa prova para o nosso amigo Pedro Viana. Estamos com imagens do... Do carro do Ipiranga, do Pedro Viana, né? Pedro Viana é o 2, certo? É o Dom Pedro II, não é? Dom Pedro II, verdade. Está sem tempo aí para você ou ele marca tempo? Ele marca tempo. 1,533, carro azul e branco. Realmente a minha torre aqui está com problema, infelizmente. Mas, ó, temos já o pessoal assistindo no YouTube. Mandar um abraço para o Renato Fortex, que está prestigiando ao vivo a nossa transmissão. Faltando dois minutos para terminar o qualio aqui, a qualificação. Tá bom. O áudio está legal lá no YouTube, Luiz? Está muito bom. Voltei com o microfone aberto agora para te trazer boas notícias e dizer que o áudio está ótimo. Muito bom. Você diminui o volume do seu YouTube lá, hein? Ok. Você já conferiu que está tudo ok e está tudo beleza. Olha, vamos ver aqui. Bom, eu tenho aqui Miragaia com um 50.8. Você não tem? Carro do Miragaia. Ok, então vem Bruno em primeiro, com o carro do Barrichello. Miragaia em segundo, com um 50. Opa, Luke. Deve ser Lucas. Boa posição do Miragaia, com um 55. Miragaia em terceiro, com um 58. Giovanni em quarto, com um 59.51. Júnior, um 59.73. O Mor, que eu não me lembro quem era o carro da Texaco. Moreira. Moreira, um 59.98. Bruno Souza, deve ser. Souza, um 51.1, com o carro violeta. Bonito carro, hein, Reginaldo? Renato Francisco, em oitavo, no pitch. Riobin Novo, em nono, com um 51.8. Com menos um, acho que André Almeida, com o carro da Bia Figueiredo, eu acho. Ipiranga, azul e amarelo. Deixa eu ver aqui, número 21, Thiago Camilo. Aí vem o César, em décimo primeiro, com o carro da Ortopride. Azevedo, décimo segundo, no box, com o carro da Eurofarma. O Ricas, décimo terceiro, com um 52.9. O Hoppe, décimo quarto. Cagiano, décimo quinto. Dom Pedro II, que é o Pedro Viana, eu acho. Décimo sexto. O Galícia, não lembro quem é Gal, 53.4, em décimo sete. Gamarra, em 53.9. Anderson, em décimo nono. O Salim. O Salim, em vigésimo. Muita dificuldade do Salim, hein? Vinte, muito, muito, né? Peças de última hora, sabe como é que é. Pois é. E o Manfredo, vigésimo primeiro, no box, carro da Blau. Muito bem. Essa é a parcial, tô acompanhando as imagens aqui pelo YouTube. Né, sempre com um delayzinho de imagem, mas a transmissão tá rolando e tá bem legal. Bom, daqui a pouco o término do Qualy e a tão esperada corrida, né? Você consegue mandar o link no WhatsApp? Ou alguém já mandou ou tal? Tem que mandar no WhatsApp. Se você puder aí. Manda pro VRT aí pra você? VRT eu acesso aqui. Tá aí, ó. Tá no... Tá no WhatsApp o link da transmissão. Deixa eu mandar aqui pra umas pessoas. Isso, enquanto o Qualify termina. Isso. Eu, infelizmente, houve um problema aqui. Eu fiquei sem as informações das voltas. Eu tava narrando as voltas, talvez, com um delay de informação. E a informação real estava lá na tela do Gustavo. Da onde tá sendo transmitida a corrida lá da casa dele, né? Eu tô em Jacarepaguá, Luiz. Já tá aí, né? Já tô em Jacarepaguá. Já tô aqui. Como é que tá? Como é que tá o público no autódromo agora, Gustavo? Tá bem cheio. O pessoal compareceu. A Stock Car faz muito sucesso também, né? São pilotos famosos. O público quer tá perto, quer tá junto, visitar o box. Então, tá muito legal o dia de hoje aqui. O pessoal tomando o seu refrigerante, comendo cachorro quente com a família. Tá bem legal, Luiz. Muito bom, muito bom. Era esperado. Já tivemos um show aqui aéreo com a Esquadrilha da Fumaça, né? Já tivemos os paraquedistas. Um espetáculo esse dia aqui em Jacarepaguá. Aqui com a transmissão da VRT. Parece que agora acabou o quali. Pulou aí pra vocês, senhor Gustavo? Pulou. Bruno, Lucas, Dário, Miragaia, Giovanni, Pedra Júnior, Luciano Moreira, Bruno Souza, Renato Francisco Riobo, menos um. Silvio César, Fábio Azevedo. Azevedo, Miliorini, Ricas. Riqui, de novo. O Rupi, né? Cajiano décimo, Cajiano décimo. Marquem esse nome, hein? Luiz Cajiano. Vamos lá, hein? Aqui já demos um start. Momento de muita apreensão. É, também vamos ver se a gente consegue não perder muito da... Da largada, né? É um procedimento difícil pra quem tenta transmitir o automobilismo virtual aqui ainda no Automobilista 2, que é um jogo recém lançado agora, nesses meses passados aí. Então, poxa, a gente vai tentar mostrar o máximo a largada. E no YouTube tá passando lá ainda, Titus? Rapaz! A gente tem que, de vez em quando, ir conferir lá, tá? Tá legal. Sim. Estamos no YouTube. Ao vivo para o mundo. Para o mundo. Diretamente Jacarepaguá. Diretamente. Você vê ali os patrocínios. US Top, né? Malboro. Isso comprova onde estamos. Parece que a gente tem o Mano Marques entre a gente. Tem que tomar cuidado para não atrapalhar o Mano Marques. Pois é. Eu tô aqui, meio de lado, já saindo e indo embora. Para apertar tudo quanto é botão aqui. Cuidado, vamos com calma, concentração. Lembra dos seus anos na FAB, quando você pilotava aqueles aviões onde tinha múltiplas funções para serem exercidas. É verdade, mas hoje já caiu café aqui, viu? Hoje já caiu café no teclado. Faltando poucos segundos. Expectativa total. Não sei se tá todo mundo ok. Aqui eu tenho um delay de informação. Espero que estejam. É Bruno, Lucas, Dário, Giovanni e Baltieri. Consegue ver? Sim, Pedra Júnior, Luciano Moreira, Bruno Souza. É isso aí. Estamos diretamente com as imagens do Lucas. Que ganhou, largou muito bem. Lucas vem em primeiro, faz a primeira curva. Acidente lá atrás, hein? Muita gente batendo lá atrás. Um pampeiro danado. Venho aqui com imagens de Giovanni Baltieri que vem em terceiro. Opa, Miragaia parece que rodou ali. Era o Miragaia ali. E pra mim o monitor ficou maluco. Sim, era o Miragaia, rodou ali na curva 3. E vem aqui, ó. Vamos atualizar quem tá em primeiro aí pra você, senhor Gustavo. Lucas. Lucas vem em primeiro, hein? Bruno em segundo. Bruno em segundo. Vamos passar. Giovanni em terceiro. Giovanni em terceiro. Essa é a largada do VNT Brasil, Stock Car, Jacarepaguá. Começa em alta velocidade. Uma imagem da reta oposta, cheia de carros. Lucas vem em primeiro. Lucas vem em que é argentino, nosso amigo. Hermano vem liderando o Stock Car Brasil, Jacarepaguá. Seguido muito de perto pelo Bruno, hein? Muito de perto. Bruno tá aí a menos de meio segundo do Lucas aí. Tem já bastante ação. Giovanni vem em terceiro. Confirma pra mim quem é a quarta posição, Gustavo. Souza. Bruno Souza. Bruno Souza vem em terceiro. Na quarta posição. Aí temos o Júnior em quinto. Tô passando pelas imagens aqui. O carro da Ab Immortals. Humor em sexto. E Ryogo. Sétimo. César. Oitavo. Francisco nono. Sendo pressionado. Perdeu. Francisco décimo. Hoppe décimo primeiro. Rodou agora, Hoppe? Rodou, rodou. Rodou na curva zero, Hoppe, hein? Rodou. A ZV do décimo quarto. Miragaia décimo sexto. Carro bonito do Nelsinho Piquet. E Miragaia pressionando o Hoppe, viu? Roda. Miragaia na curva zero. Pelo amor de Deus. Miragaia, a gente tava torcendo pra você. Miragaia foi pro boxe. Cajiano. Décimo sétimo. Vem Cajiano com o carro da Jupiter e baterias. Quem é o Man? Man é aquele filtro. Ah, filtro humano. De combustível. Sim. É. Tanto de óleo. Marca multinacional. E o Salim? Vem fechando o grid. Vem décimo nono. Um guerreiro, Salim. Queria parabenizar os mecânicos do Salim que conseguiram montar esse carro de última hora e colocar o piloto na pista. Vamos lá pros ponteiros. Vamos lá. Parece que o Lucas tá em primeiro, o Bruno em segundo. O Giovani vem apertando o Bruno agora, hein, Gustavo? Vem apertando. O Giovani tá muito focado pra prova. Treinou a semana inteira. Obviamente que teve problemas com os freios. São os freios novos desse campeonato. Você pode ver que ele busca um traçado diferente do Bruno. Mas o Giovani é um nome forte pra prova, viu? Sim, é um nome forte. Tá com a corrida estudada o Giovani, viu, Gustavo? Exatamente. Muito concentrado. Eu tô com imagens aqui do Bruno e do Giovani. O Lucas abriu pelo menos um segundo e meio deles já, viu? Infelizmente eu tive um bug aqui, não sei o que aconteceu. Tá embaralhado aqui as posições pra mim. Por exemplo, o Bruno agora pra mim aparece em décimo terceiro. E o Giovani aparece em primeiro. Então, na verdade, não é isso que tá acontecendo. Eles estão disputando agora a segunda posição, o que não impede a transmissão do Gustavo indo e passando as informações. Exatamente. Impressionado o Bruno agora. Lembrando que o jogo hoje teve uma atualização do Netcode pra aproximação dos carros, pra não ter tanta batida. O Giovani chegou a ficar menos de um palmo dele ali, nada aconteceu. O Giovani põe do lado, vai disputar a freada, fecha a porta, Bruno, na curva. E no S de baixo, os dois disputando, o Giovani vem por fora, hein? Falhou um pouco o Giovani, parece que ficou pra fora, pegou mais tração. O Bruno Souza também já se aproveita da situação e começa a se aproximar do Giovani. Seguem eles pela reta oposta. O Giovani não vai desistir não, hein? O Giovani tá com a faca nos dentes, ele tá disposto a não deixar o Lupin sair lá na frente, né? Eu agora, é... Eu não acredito que eu, talvez, saindo e voltando com o espectador, alguma coisa possa melhorar. Eu acho que você deve fazer isso, vambora. Eu vou seguindo aqui, sai e volta. Giovani, acidente! O Bruno bateu, o Giovani bateu com o Bruno. Passou o Bruno Souza. Tivemos um problema, hein? O Giovani aguardando. O Giovani tá fazendo o fair play, hein? Aguardando o Bruno. Muito bonito. Bruno voltou, né? Bruno voltou. Opa! Tivemos mais confusão aqui na curva zero, bastante gente rodando. Mas eu vou tentando isso enquanto você vai continuar a narração aí, Gustavo. Vamos ver se faz a melhor aqui pra mim. Tudo bem, vamos lá. Estamos com o Lucas em primeiro, o Souza em segundo, o Júnior em terceiro. Riobo em quarto, César em quinto, Renato Francisco. Quem diria Renato Francisco em sexto? Quem diria? Mas sofrendo... É um menino que merece. E o Giovani não quer nem saber e já tá pressionando o Renato Francisco. Depois do acidente, Giovani caiu pra sétima posição. Tá na cola de Renato Francisco. E o Bruno ali, hein? Que já foi líder. Está em oitavo lugar. Nosso amigo Dom Pedro II, que é o... Viana. Pedro Viana. Na balada, hein? Tá todo mundo junto. Entre os nove primeiros aqui, já se formou um pelotão, Luiz. Que bom, a corrida vem embolada, né? Pilotos de altíssima qualidade do automobilismo virtual. Um grande encontro aqui em Jacarepaguá hoje. Gostaria de destacar muito essa liga BRT. Uma das ligas mais sérias e respeitadas do automobilismo virtual brasileiro. Um grande abraço pro nosso amigo Giovani. E também um grande abraço pro nosso amigo Renato Francisco. Agora sim, hein? Tenho aqui imagens... Da... Luque em primeiro. Agora sim. Agora ficou bom, hein? Agora vai. Agora vai. Luque em primeiro. Há três segundos do Bruno Souza, com carro da Prata e Dona Duzio. Júnior é o terceiro, sem câmera. Riobos segue em quarto. César quinto. Giovani sexto. Francisco em sétimo. Tá briga boa, hein? E agora o Bruno vem atacando o Renato Francisco agora, hein? Bruno vem atacando. Bruno vem mordido, na verdade, depois daquele toque que ele recebeu de Giovani. Apesar do flare play, colocou do lado, reta dos boxes. Bruno vem por fora. Francisco vem por dentro. Vão disputar a curva 1. Francisco freia, fecha a porta. Segue ainda Bruno por fora. Uma manobra difícil, lado a lado. Vão ver quem que... Eles não se tocam a alta qualidade na pilotagem. E Bruno passa por fora. O Renato Francisco pega o carro com a pia. Toledo Marques. É, rapaz. O Bruno não tá brincadeira. Tá com a faca nos dentes. Tá vindo muito focado. Teve seus problemas. E vamos conversar aqui. Combinar que Renato Francisco, de novo, mas de novo, foi ultrapassado por fora. Temos briga agora com o Giovani e o César, hein? Giovani quinto, César quarto. Estão entrando aí pela reta oposta, se eu não me engano. É isso. É isso. O Giovani vem pela reta oposta. No vácuo. Sumiu atrás do carro do carro do boi do lado do Giovani, hein? Boi do lado do Giovani. Lado a lado. Curva de altíssima velocidade no final da reta. Vamos ver quem freia por último. Giovani por dentro. Um lindo ultrapassado de Giovani e Balthieri assume a quarta posição no desafio BRT em Jacarepaguá. Quinta posição. Aqui aparece com o quarto, hein? Bruno quinto, Giovani quinto. Yobo terceiro, sem câmera. Júnior segundo e o Luke ali na frente, hein? É que você não vê o Souza. O Souza está em que posição aí pra você? O Souza aparece pra mim em décimo nono. Tudo bem. O Souza então é o segundo. Quando eu focar o Luke, já vejo o Souza. É isso aí. O Luke deve estar uns dois segundos e meio aí do Souza. 3.3. O Souza vai no Júnior, que é terceiro. Ah, você não tem. É, eu não vejo o Ryobo. Ryobo está em quarto. Giovani quinto. Giovani quinto. César sexto. É isso aí. Bruno sétimo. Francisco oitavo. É isso aí. Estamos tendo briga aqui. Azevedo com o menos um. Galera vem aqui, ó. Disputando a décima... Vale a décima quarta, décima terceira, décima segunda. É isso? Isso. Carro da Eurofarm, Azevedo. Galera aí disputando palma a palma. Menos um coloca ali, tenta colocar do lado. Azevedo fecha a porta, faz um traçado um pouco mais por fora. Enquanto o André segue ali com o carro da Cimede. André abriu um pouquinho agora. Parece que vai ser atacado pelo menos um. Nós temos um carro ali que parece que está retornando da pista. Não sei quem é. Vamos fazer a curva de raio longo, que antecede a reta oposta aqui em Jacarepaguá. Os três carros juntos. Vamos ver. Esparrando um pouco. Faltou um pouco ali do controle do pedal do acelerador. Os três seguem juntos. Parece aí um trenzinho. Vamos ver quem coloca do lado. Agora há pouco o Giovanni fez uma belíssima ultrapassagem. Parece que o menos um se aproxima. Vamos ver quem freia por último. Todos juntos aí. Uma imagem muito bonita aqui em Jacarepaguá. Quem veja aí na frente dele é o Rop. Então, 12º Rop, 13º André, 14º o menos um e o Azevedo 15º. Esse é o bloco intermediário aqui. A briga intermediária no desafio hoje do campeonato virtual. VRT Brasil, automobilismo virtual, Stock Car, Jacarepaguá. Nossa senhora! Pegamos um acidente violento. Azevedo, Anderson. Mas olha, está tendo briga aqui no César, hein? Sexto. Junto com o Bruno Sétimo. O Bruno vem aí para cima do César. Vamos ver como é que vai ficar essa disputa. Essa câmera, essa câmera era muito bonita. Você viu que o César fez um pouco mais por fora. E o Bruno fez um pouco mais por dentro, ganhando tempo. Vem pela reta oposta agora, hein? Vamos ver se o Bruno consegue pegar o vácuo ali, consegue fazer alguma coisa no fim da reta. Está um pouco longe ainda. Vamos ver o que vai dar essa briga aqui, hein? E o argentino despachou o pessoal, hein? Já abriu 3.8 do Souza. Argentino despachou. Abriu foi embora. Olha, nós estamos aqui 27 minutos ainda para acabar, hein? O freio vai cobrar seu preço, viu? Pois é, o desgaste também é acelerado. Vem contornando a curva a zero aí, o Luke, para fechar mais uma volta. Aqui aparece como 1.52.7 a melhor volta dele na corrida, Gustavo. É isso aí. É, na verdade, 1.51.933. O que é que acabou de fechar essa volta, 1.51.933, acabou de fazer a melhor volta da prova, o Lucas Leme, nosso amigo argentino. Vem voando, Lucas Leme! Ele é discípulo de Estevam Tuero, né? Fala outro nome argentino aí. O Roitman. O Juan Manuel Fangio. Carlos Roitman. Exatamente. É, essa galera aí que fez história no automobilismo argentino. Lembrando que o Barrichello vai correr aí, se tudo der certo, né? Porque o mundo mudou muito depois dessa pandemia, a gente não sabe o que vai ser. Mas, opa, tem um carro rodado na frente do Luke, quase atrapalha o líder. Não sei se você tem essa imagem aí. Não tenho. Tem um carro rodado ali na curva que antecede a reta oposta. Tem briga aqui, hein? O quadro já atrapalhou, hein? César e Bruno novamente. Bruno tá decidido passar. Muito perto do Bruno agora, hein? O carro 111 do Barrichello vem pra cima do carro laranja ortopride. Dá uma balançada, uma distracionada. Linda imagem aí do Bruno rasgando a reta oposta aqui em Jacarepaguá. O público de pé acompanhando essa briga. Queria falar dos nossos patrocinadores? Esso, Esso, Shell, Westop, Pirelli, Correios. Obrigado, obrigado pela força, obrigado por acreditar no nosso trabalho, né? A gente tá aqui a semana toda se dedicando a essa transmissão. Mas, olha, eles vêm trocando décimos, hein? Olha, tem um pelotão ali na frente que tá interessante também, viu? Veja o Renato Francisco solitário. Tem aqui, ó. Ali o Giovanni e Riobo, né? Riobo, Giovanni... Opa! Tadada na curva zero, quase bateu o Bruno e o César, hein? Quase bateram no carro. O Bruno se aproveitou da situação, colocou do lado, do lado de fora. Agora, vamos tentar dividir a curva número um. O Bruno já fez uma ultrapassagem por fora aí, mas foi em cima do nosso amigo Renato Francisco. Por enquanto, nada muda, hein? Temos aqui imagens do César e do Bruno, ainda trocando décimos. Vamos ver se ele consegue algum tipo de aproximação na reta oposta pra tentar a ultrapassagem. Eu tô olhando aqui no gráfico pra ver se vejo alguma outra briga tão próxima. Mas parece que a briga do momento são entre esses dois, viu, Toledo Marques? É, tô de olho aqui neles. Você pode acompanhar aí pelo YouTube. Giovanni e Riobo também muito perto, mas não tanto. É agora, hein? Ah, agora pegou um vácuo, hein? Vai botar do lado o Bruno, hein? Botou do lado, vai disputar a freada. Passaram ali debaixo da placa, vem o Bruno por dentro, o César por fora. Ficou melhor pro Bruno e assume a sexta posição, Bruno. Lindo ultrapassagem, linda manobra do piloto Bruno aqui no nosso BRT Brasil. Tocar 2019, Jacarepaguá. Isso tem um nome comprido que nem uma quaresma, viu, Gustavo? Me lembra muito quando a gente narrava aqueles campeonatos interestaduais de kart? Claro! Em 1981, 82? Verdade, cara. A gente chegava... Votuporanga! Olha o nome da cidade! A gente não tem... Uma vez a gente transmitiu na caçamba num caminhão Mercedes. Eu lembro muito bem, eu lembro. Sabe? A gente já camelamos bastante pra estar hoje nessa sala com ar-condicionado. Não esquecendo dos nossos patrocinadores de hoje. Temos que falar deles, né? Porque é eles que pagam o nosso salário. Exatamente. Vamos dar uma passada pelos pilotos agora que chegamos no meio da prova. Vamos lá. Primeiro, aqui aparece... Opa! 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 O Junior, o Luke é o segundo, é isso? O Luke é o segundo. O argentino sofreu com os freios, hein? Mas não quer nem saber, tá colado no jogo. O Bruno Posta coloca do lado. Isso vale a primeira colocação da prova. Vamos ver o que vai dar. Brasil contra a Argentina. Freio tarde. O argentino fez outra passagem, beliscou e eu vi que ele tinha perdido a freada. Foi pra fora, tá na grama, tenta voltar. Voltou o argentino em segundo. Meu Deus do céu. Pra mim, aqui aparece Junior em primeiro. Quem é em primeiro aí pra vocês? Junior, WebMotors. Junior, WebMotors em primeiro. Eu lembro quando o Junior começou, rapaz. Era um menino franzino, viu? Rapaz, o pai dele vendeu aquela DKV pra ele continuar no automobilismo. É verdade, é verdade. Isso foi na década de 80, início dos 90. Época que a Rá, a Depeche Mode fazia sucesso no rádio, viu, Gustavo? Sarajani fazia sucesso também, viu? Cleiton e Cleitinho fazia sucesso também. Aproveitar, falar do Cleiton e Cleiton e mandar um abraço pro Fogaça e pro Falcão sobre os clássicos do Rio Grande do Sul, bró. Junior vem primeiro honrando a bandeira do Brasil, cara. Bom, vamos dar uma passadinha que chegamos no meio da prova. Vem espanhando tudo o Luke agora, viu? Eu tô aqui com a imagem do Luke. O Lucas Lemme, o Luke Skywalker aqui, ele vem abanando tudo. Ele não se conforma com aquela escapada de pista e eu acho que ele vem forte pra tentar retomar essa posição. Quem vem na miúda, tipo Jean-Lesi, Emerson, Fittipaldi, é o Bruno Souza ali atrás. Meio balangando, mas tá lá. Ele tá esperando a cagada morta assumir a primeira posição. A gente sabe que argentino tem sangue quente, já puxou de lado, já cresceu no espelho retrovisor. Claro, é isso aí. Vem com o carro da Farlab, ele falou aqui eu não erro mais, prometeu pra ele mesmo. É um mantra. Ele falou aqui eu não erro mais. E vem pra cima do Junior de todo jeito. O S agora de baixa, terceira marcha, vem aí menos de meio segundo, pertíssimo do Junior, valendo a primeira posição. Argentino sangue quente, vamos ver o que que acontece. É, o Junior já vem no traçado defensivo, já vem mais por dentro. Essa briga vale a primeira posição, quatro décimos, contorna muito. Fala tudo, vem de lado, argentino caçando o Junior. Faltando 19 minutos pro fim da corrida agora. Agora você pode perceber o seguinte, o Lucas, Lucas, Skywalker, tá com o carro mais na mão, hein. Ele tem freado mais dentro, me parece que o carro tá melhor. Ele teve um acidente, mas eu achei que tivesse problema de freio, mas não é o que parece não. Cara, esse menino, ele fez curso no Senac de mecânica, sabe? Volkswagen, Ford, sabe? Ele fez curso disso, cara. Então, ele é um menino que sabe acertar o carro, entendeu? Tem o reflexo apurado. Vem pertíssimo agora do Junior. Parece que vai ficar difícil pro Junior agora ver eles pela reta oposta, hein. Vamos ver se ele consegue pegar o vácuo. O Jean Lezy, nosso amigo Bruno Sousa, vem em terceiro ali esperando. Esperando. E o Giovanni vem em quarto, né? É, é um bagger que tá esperando, né? Nossa, eles tão no limite, viu? Os dois primeiros aí, o Junior e o Luque, tão fazendo uma pilotagem aí no limite. Me perdoem aí o pessoal que tá no meio do pelotão, mas essa briga agora vale a liderança, faltando 17 minutos pra acabar. Chegou, hein. Faz tempo que a gente tá colocando lado, hein. Vai disputar a freada no S de baixa, hein. Vamos ver o que que acontece. Foi falado no briefing sobre Netcode, foi falado no briefing sobre Fair Play. Ele vê que ele tem mais carro, coloca do lado, freia junto com o Junior. Ele pede um pouco de apoio aerodinâmico aí nessa parte do circuito. Curva zero pra eles. Junior vem num traçado mais defensivo, vem por dentro. Vem por fora agora o Lucas Veme, contorna, vem bem mais lançado. Não balança dessa vez. Apontam os dois na reta, não sei se é o suficiente pra colocar do lado, mas vem a 4 décimos. O Junior fez 52.8, o Luque fez 52.6, hein. Essa curva contornada à direita em terceira marcha, eles vêm pendurados aí na terceira marcha. Uma curva aí bem difícil e agora uma freada forte. Vem sobrando o argentino aí, hein. Não pode perder a concentração, vem muito perto. Lembrando que o circuito de Jacarepaguá, além de ser lendário, né, e corridas memoráveis aqui no Rio de Janeiro, é um circuito onde é muito difícil ultrapassar. Eu lembro quando o Herman Tilke veio fazer um curso aqui no Brasil e ele desenhou junto com o Oscar Niemeyer uma parte desse circuito e aprendeu como fazer circuito difícil de ultrapassar, viu. Vem os dois aí pela reta oposta, parece que o Bruno veio se aproximando. Eu vejo um carro ali encostado, talvez um problema hidráulico. Vem muito perto o Luque agora, hein. Não sei se ele tá poupando um pouco de equipamento, deixando um pouco pro final, tentando fazer com que o Junior desgaste um pouco o equipamento, mas a diferença nunca foi tão pequena. Tá a dois décimos o Lucas Lemes do Junior, valendo a liderança da primeira etapa do BRT Brasil. Botou do lado, hein. Quase se tocar. Beliscou a grama, balançou ali o argentino, hein. Será que vai dar samba? Será que vai dar tango? O que você acha aí, Gustavo? Eu tô achando que tá muito nervoso, tem 15 minutos. Isso não tá me cheirando bem, não, viu. Colocou agora, ele tem, ele, no miolo, eu vejo que ele, no miolo, ele tem aí um desempenho melhor do que o Junior. E o Junior, nas retas e nas curvas, nos S's de alta velocidade, eu vejo que ele se destaca melhor que o Luque. Pois é, ele tá com um acertório dinâmico parecido com o que ele tentou no ano passado. Que ele era muito forte de reta. Tô com um acertório, no ano passado? Trouxeram essa asa pra ele, cara, de fibra de carbono, da Alemanha. Então ele tá testando hoje, Bruno, isso é um equipamento novo pra ele. Então esse apoio aerodinâmico traseiro pra ele aí é novo. Câmera aérea, vem aí pra reta oposta, vamos ver o que pode acontecer. Pois não, senhor Gustavo. Eu tava bem muito perto, não passam nada, vamos ver quem traciona melhor. Vem forte agora o argentino, hein? Dois décimos, vem no vácuo. É proposta, Jean-Lerzi, Bruno Souza em terceiro, vendo o que acontece. É agora, hein? Eu acho que vai botar do lado, botou do lado o Lucas, hein? Disputa uma freada, Lucas assume a primeira posição, vamos ver se consegue se segurar. O Junior vem aí, vai tentar o X por dentro, uma manobra bonita lado a lado e assume a liderança, Lucas Leme, da corrida VRT em Jacarepaguá, Toledo Marques. Impressionante, determinado. O argentino não é brincadeira, viu? Chegou e não quis saber. Pôs do lado, puxou antes, freou lá dentro e conquista a primeira posição. E quem tá se dando bem com isso é o Bruno Souza, que chegou, hein? Pois é, o Bruno que fez ótimos treinos durante a semana, o Bruno que também parece que veio num tempo muito bom na classificação, largou aí entre os primeiros, vem numa corrida bem sólida, pode ser que ele incomode o Junior e também tente atacar o nosso amigo Lucas Leme. É isso aí. Lucas agora foi um segundo, quase um segundo exato mais rápido que o Junior nessa volta. Tito, Luiz, você acha que podia passar pelos pilotos da prova? Vamos sim, vamos lá. Temos aqui imagens de Giovanni Baltieri. Seu carro da Texaco. Carro da Shell, da Giovanni, né? Shell, desculpa, Shell. Carro da Shell, vamos com o Riobo, com o carro da Cimério, número 110. O Bruno, o Bruno Pio, se eu não me engano, é outro Bruno, né? Vem bem perto, fazendo tempos melhores que o Riobo, talvez aí incomode o Riobo na quinta posição, tentando um top 5. Depois temos o César, com a sua melhor volta, 1,54,5, sendo acompanhado de perto por Renato Francisco. Renato Francisco beliscou a grama, quase foi pra fora, quase uma cena espontacular. A gente flagra as coisas quando acontece com o Francisco, hein? Renato Francisco sendo o Renato Francisco, viu? Renato Francisco, cara, nós vamos achar um adjetivo legal pra ele. Renato Francisco vem agora pela reta oposta, tentando aproximação perto do César, com o carro da Ortoprae, né? Renato Francisco é muito fã da Bia Figueiredo, ele vem com o carro da Ipiranga, a Bia Figueiredo. Segue a Bia Figueiredo em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, né? Ele ativa o sininho, ele... É um amor platônico. Sim, um amor platônico, né? E muito fã da Bia Figueiredo, grande piloto da Stock Car, que representa muito bem o automobilismo feminino do Brasil. Muito bem representado. A Bia que já esteve em provas de Indy, né? Falar a verdade, fez muito mais do que mais de qualquer marmancho. Vamos agora com imagens, Gustavo, do Dom Pedro II. Daí... Dom Pedro II é com carro branco e azul, BRB. Dom Pedro II, que vem da família Orleans de Bragança, família imperial brasileira. Ele tem sangue azul, brother, por isso que o carro dele é azul. Ele vem aí ocupando a nona posição, a melhor volta dele na prova, 157. Conservador o Orleans de Bragança. Essa é a última volta, hein? Última volta, não é a melhor volta. É a última volta. A última volta dele foi 57. Pode ser que ele tenha tido problema nessa volta, né? É isso aí. Vamos para o décimo colocado, o Hop. O Hop é o décimo para você? Décimo. O Mílio aparece para você com o carro da CVC ou não? O Mílio está em décimo oitavo para mim. Ok. Vamos com o Hop na décima posição. O Galícia, décimo primeiro. Sim. Galícia, décimo terceiro, com o carro rosa, azul e branco. É décimo primeiro aqui. Ele é décimo primeiro? Galícia, décimo primeiro, sendo... Acompanhado pelo Cajiano. Grande Luiz Cajiano. Acompanhado Cajiano pegou a zebra agora. A lenda do automobilismo virtual. Cajiano começou no Enduro, né? No Atari. Foi um dos primeiros a adquirir o jogo. Trouxe nos Estados Unidos. Lacrado a vaca. O cartucho. Abriu aí em Campinas. E foi aí que iniciou a sua trajetória no automobilismo virtual. Cajiano vem com a sua última volta, um cinquenta e quatro, oito. Vem tentando a aproximação. Veja um carro da Shell ali fora, ali. Não sei quem é. Agora imagens do Gamarra. Tem imagens do Gamarra aí, Gustavo? Gamarra em décimo terceiro. Décimo terceiro. O Azevedo é décimo quarto. Com o carro da Eurofarm. É isso aí. A última volta do Azevedo foi uma volta boa, né? Um cinquenta e três cinco. Ele teve problema na prova. Durante a primeira volta, como eu já tinha falado antes, a transmissão da primeira volta é um tanto complicada no automobilismo a dois. A gente vai tentar melhorar isso na próxima transmissão. Com certeza a gente vai estar melhor. Mas ele, com certeza, ele participou daquele big war que aconteceu na primeira curva na primeira volta. Pois é. O André vem em décimo quinto com o carro da CIMED. O Camanducaia, décimo sexto, com o carro da Blau. E o Souza vem em décimo sete com o carro da Prati Dona Duz. É isso? É, o Milho, carro CVC, décimo sétimo. Ok. O Souza está em segundo com o carro da Prati. Parece que o Souza está em segundo. Ele passou o Júnior, hein? Passou o Júnior. E aquela briga lá na frente rendeu. Nós perdemos a ultrapassagem. Mas vamos acompanhar eles agora. Então o Júnior tem muita ação agora tentando passar o Bruno. Que na miúda, estilo Berger, estilo Alesi, estilo Trulli, conseguiu aí a segunda posição. Vamos ver se o Bruno tem carro para chegar no argentino. Qual a diferença entre eles? O Flávio. Dois segundos. É, são dois segundos para tentar aí tirar essa diferença para assumir a primeira posição. O Bruno parece que se consolidou e abriu até uma vantagem aí para o nosso amigo o Júnior, né? A diferença entre eles é de um segundo. E temos Giovanni e Baltiari em quarto. E tem briga pelo quinto e sexto lugar em Riobo e Bruno, hein? O Bruno chegou, né? O Bruno chegou. O Bruno vinha fazendo tempos melhores. O Bruno chegou. Preando aí na curva zero. Contornando. Vamos ver se consegue a ultrapassagem em cima do nosso brother Riobo. O bom do automobilismo stock car é que a gente não tem aqui nenhuma interferência elétrica. A gente não tem nenhum extra power elétrico para que esses carros ganhem potência. O push de peso utilizado antigamente abriu uma válvula lá que dava mais cavalos de potência e aumentava, assim, a velocidade do carro. Mas nada de bateria de lítio, nada de nada. Então aqui é pistão, gasolina, combustão e corrida de verdade, né? Vem aí, ó. O Bruno vem bem pertinho do Riobo, hein, Gustavo? Mas, olha, pegou a parte suja da curva. Perdeu tração o Bruno. Não vai ser dessa vez, não. E tem briga um pouco mais para trás. Renato Francisco com César. Renato vem com bastante ação. Renato é o oitavo, César é o sétimo. É isso aí. Reto oposto para eles. César vem agora numa posição mais defensiva. Está vendo que o Renato tem mais equipamento nesse momento. Renato, a gente brinca com ele, mas ele é um grande piloto. Um cara que se dedica demais também ao automobilismo virtual. César fechou a porta na cara dele agora, hein. Fazem a curva longa. Vem para uma freada forte. Agora terceira marcha. Curva para a direita. Renato não desiste, hein. Renato quer porque quer essa sétima posição. O Júnior e o Bruno ainda trocam décimos. Mas o argentino segue sólido na primeira posição, viu, Gustavo? Pois é, mas você sabe muito bem que os últimos cinco minutos em Jacarepaguá sempre nos reservam surpresas, hein. Sim, sim. Isso é histórico, né. Esse circuito tem isso. Mas a gente vai entrar nos cinco minutos finais daqui poucos segundos. E muita, muita coisa acontece em Jacarepaguá nesses últimos segundos. Uma pena o nosso amigo Miragaia ter se envolvido aí em acidente. Acho que ele não se acertou com o carro com essa pista. Ele fazia voltas muito rápidas de classificação. Mas ele não conseguiu encontrar a consistência na corrida para se manter entre os líderes. Então se o Miragaia estiver assistindo a gente agora... Mirá, a próxima gente está junto. Vamos aí, bola para frente. O argentino vem sólido. O Júnior vem segundo. Briga entre Riobo e Bruno, hein. E vou falar que nessa briga quem se aproveitou foi o Giovanni que chegou. Giovanni pode sonhar com o quarto lugar, viu. É, esses cinco minutos não são fáceis. Olha a briga ali. Olha a briga ali. Francisco, Francisco e César também, hein. Fortes emoções nesse final agora, hein. Francisco vem aí. César vem no traçado defensivo. Abriu para tangenciar a curva. Põe por dentro. Fecha a porta na cara do Francisco. Tomou a portada. Faltando quatro minutos para terminar. O negócio está pegando aqui, hein. Agora temos imagens aqui de Giovanni e Bruno. Bruno vem apertando muito o Riobo agora. Fazendo a curva zero. Entrando na reta dos box agora. O Bruno contornou bem melhor. Contornou bem por dentro. Está com uma sobra de equipamento visível o Bruno em relação ao Riobo. Está sobrando. Está sobrando, está sobrando. Salvou os pneus durante a prova, hein. Salvou os pneus. Lembrando que você que nos assiste, ao vivo ou não, né. Se quiser se inscrever no canal, quiser acompanhar nossas corridas, as merdas que a gente fala durante a transmissão, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, ok. Então, se inscreve aí, sem mais delongas. Clica no sininho. Clica no sininho. Apareceu lá no celular, assiste. Vai ser legal. A gente talvez está fazendo uma força grande para tentar levar essa imagem para você. O argentino sumiu, hein. Foi embora o argentino. O argentino sumiu. O Bruno vem segundo. Eu estou ouvindo aqui. O argentino está preocupado com o combustível, viu. E o Júnior vem terceiro. Você tem essas informações do rádio, é? Tem informações do rádio. O argentino um pouco preocupado com o combustível. Parece que já vem tirando o pé o argentino, hein. Mudou a mistura do motor. Júnior, e o Bruno passou o Riobo, hein. Passou o Riobo. Bruno passou o Riobo. Falei que estava sobrando equipamento. Chegou no miolo. E o Bruno assume a quarta posição da corrida. Giovanni Baltieri também vem bem perto do Riobo. Alguma coisa pode ter acontecido. Não sei, esse final de corrida, esses minutos finais, eles ficam soltando esse macarrãozinho, esse granny que fica na pista. E isso pode ter obstruído aí o radiador do Riobo, que perdeu potência devido ao aquecimento de motor, viu, Toledo Marques? Pois é. Já tem informações da telemetria. Subiu a temperatura. Vai ter que tirar o pé, hein. Parece que falta pouco, mas um minuto para um motor quente é muita coisa, viu, Luiz? É verdade. Bom, então agora acho que a gente tem que ir lá para o Lucas Leme. Ele pode estar na última volta. Sim, o Lucas Leme é em vigésima, vigésima primeira volta. Talvez tenha mais uma, não? Será que ele consegue abrir a última volta ainda? Ah, vai abrir. Essa é a penúltima, depois vamos ter a última volta. Lucas Leme primeiro. Depois, em segundo, vem o Bruno Souza com o carro do Prato e Dona Dulce. É isso? Não. Depois vem o Júnior. Não tira isso para mim. Souza segundo, Júnior terceiro. Beleza. Esses são os três primeiros. Eles vêm bem perto, mas o Lucas Leme conseguiu administrar muito, mas muito bem essa vantagem aí. Desde o início da corrida, largou bem, pulou na frente. Foi, teve troca de tinta, teve aí briga, mas se manteve na frente por enquanto e vai abrir a última volta. Abrindo a última volta agora, Lucas Leme. Vem aí o nosso amigo argentino doutrinando os brasileiros aqui em Jacarepaguá. Abre a última volta, Lucas Leme da Argentina, hein? Contornando aqui a curva número um. O tempo vai expirar agora. O tempo está acabado. É a última volta da corrida, Gustavo. Suas considerações nessa volta final? Olha, eu queria dizer que o Lucas Leme chegou, o único argentino na prova, falou que estava focado, treinou bastante offline. E está aí, está mostrando o serviço na sua estreia na categoria, na sua estreia nessa liga VRT. A maior liga de automobilismo virtual do Brasil no momento. E vem contornando aqui a curva. Estamos acompanhando o Lucas, imagens aéreas do drone. Muito legal. Muito bem, Lucas na reta oposta. Souza em segundo. O Júnior aí vem bem perto do Souza. Não sei se vai tentar alguma coisa na última volta. É a última chance que ele tem. Talvez não. Pensando no campeonato que não colocou do lado. Vem aí. Vem aí. Vem aí nosso amigo Lúcio. Prepara o celular, prepara o celular. Nosso amigo Lucas para contornar. Últimos metros. Lucas Leme da Argentina, últimas curvas. Vem apontando agora para a curva zero. Tem retardo a talho, hein? Meio. Retardo a talho, será que vai atrapalhar? Ele acredito que não. Está um pouco nele. Olha, Jacarepaguá, tirou o pé. Ali, última volta. Teve problema Bruno Souza lá atrás. Júnior assumiu a segunda posição, hein? Eu estou falando... Vai vencer Lucas Leme. Vem para vencer Lucas Leme. A últimos metros. Cruz a Lucas Leme. Lucas Leme da Argentina vence em Jacarepaguá, VRT Brasil. Júnior chega em segundo. Bruno terceiro. Confira os outros aí para mim, Gustavo. Riobo, Giovanni chegando. Todo mundo colado, hein? Bruno... César, Francisco... Olha, todo mundo. Bruno, Riobo, Giovanni, todo mundo colado. César, Francisco, Dom Pedro II. César e Francisco brigando. Até a última curva. Vai dar César, hein? Vai dar César, vai dar César. César... Nossa, a última curva. Francisco César terminou na frente do Francisco. Francisco VII. Francisco VII, César VI. Dom Pedro II em oitavo. Queria agradecer muito ao Roupa Nova que compôs essa música. O Hop em nono. Vamos seguir. Galícia em décimo. Grudado. Cagiano décimo primeiro. Cagiano ainda vai tentar passar, hein? Estou acompanhando o Cagiano, hein? Cagiano vai tentar passar, hein? Última curva. Tenta aí ir pra cima do Galícia. Muito disputado. Fechou. Fechou Cagiano em décimo primeiro. Azevedo. Vem o Azevedo em décimo segundo. Vamos acompanhar, porque pode terminar a gasolina aqui antes, hein? É, ele vem aí com o carro Eurofarma do Ricardo Maurício. Está aí azevedo cruzando a linha de chegada. Momento de muita festa. Momento de muita emoção aqui em Jacarepaguá. E o Gamarra. Venceu no... Gamarra vem agora em décimo terceiro, também terminando. E cruza Gamarra. Nosso amigo paraguaio terminando na décima terceira. Esses são os pilotos que terminaram aí o desafio VRT 2020. Toque carro. Muito legal. Bom, pra você que está assistindo, eu agradeço muito a sua participação aí via chat, e-mail, todas as formas aí de se comunicar com a gente. Muito obrigado. E a gente agora vai trazer a entrevista, né? A entrevista dos três primeiros pilotos que terminaram aí no pódio essa corrida VRT Brasil Stock Car Jacarepaguá. Vamos lá? A gente vai só trocar um pouquinho aqui de áudio. Vou ali pro... Como é que fala lá, Gustavo? Pra sala de entrevista. Esperando vocês na sala de entrevista, meus queridos. Alô, alô, Luiz Fernando. Estamos aqui já na sala de entrevista. Sim, já estamos aqui passando por aquele corredor onde tem aquelas meninas aplaudindo. Hoje estavam de verde e amarelo, né? Uma coisa bem característica. Então, mas cadê o pessoal? Tá vindo ou não tá vindo? Estão chegando, estão chegando aí. Vou ter que gastar o meu espanhol para conversar com o nosso amigo Lucas Leme, o vencedor. Senhor, senhores, boa noite. Boa noite. Parabéns, a corrida foi muito legal. A gente tava aí, eu e o Gustavo aí com os olhos rasos d'água, de tantas emoções e disputas entre vocês. E a gente gostaria de iniciar essa entrevista aqui, na nossa transmissão aqui no Varanda AV, com o terceiro colocado. Então, Bruno, querido, o que aconteceu ali na penúltima curva, na última volta? Por favor, eu queria que você explicasse pra gente. Bruno, ele não tá aqui, ele tá ali embaixo. Ah não, Bruno, desculpa. É, cara, eu... Opa, caiu um lenço aqui, só um minuto. Vamos lá. Por favor. Eu vi o meu xará, Bruno Souza, parado ali. Eu não acreditei, eu falei, caramba, vai cair no meu colo esse pódio aí. Ele falou depois pra gente que, infelizmente, ele teve uma pane seca, cara. Acabou a gasolina dele lá na penúltima curva. Eu falei, Luiz Fernando. É, a gente tinha comentado, a gente comentou que os cinco minutos finais em Jacarepaguá sempre reservam emoções, né? É uma coisa que é uma sina, é uma coisa que sempre acontece. Então, parabéns, Bruno, pela sua corrida, pela sua consistência, pela sua determinação e treino durante a semana pra estar chegando aí entre os três primeiros, pra estar chegando no pódio aí desse desafio VRT Jacarepaguá 2020. Agora, o nosso brother que chegou em segundo, nosso amigo Pedra Júnior. Como é que vai, Júnior? Tudo bem? Eu vou bom, graças a Deus. Dá pra você explicar pra gente como foi a sua corrida, quais foram os altos e baixos, como foi a sua primeira volta, passou ileso pelos acidentes. A palavra é sua, Júnior. Se quiser mandar um abraço e um beijo pro pessoal de casa, pode ficar à vontade também. Pode ficar, pode falar. A palavra é sua, Júnior. Vamos lá. Valeu. Foi uma corrida boa. A largada foi um pouco tensa ali, né? Ainda nessa questão do netcode, mas correu tudo bem. Largamos com cuidado. Durante a corrida toda, a minha maior dificuldade foi com relação ali à aderência. Não tava achando a melhor aderência. Correu o tempo todo meio que brigando com o carro, sabe? Entendi. Mas foi bacana, as disputas que tiveram ali. Tava todo mundo meio nessa também. Um espalhando aqui, outro ali, mas no final ficaram os que se seguraram aí. Foi uma corrida dura. Foi uma corrida difícil. Muito bem. Parabéns aí pela organização aí da galera da VRT. Obrigado aí pela organização da corrida. Como a gente frisou aí na transmissão, VRT é uma das maiores ligas virtuais de automobilismo do Brasil, apontando entre elas. E agora a palavra é com o nosso amigo Lucas Leme. Lucas, você escuta a gente aí, meu querido? Boa noite. Olá, boa noite. Muito bem, Lucas. Você prefere que fale espanhol ou entende o português? A verdade é que não sei. Se pode falar espanhol... Então vamos despacito em espanhol para que todos compreendam o que vamos falar, ok? Vale. Muito obrigado. Perdão por não falar português. Não há problema. Estávamos dizendo na transmissão que você veio de tão longe, de tão longe. Vem e ganou a carreira de uma forma assim incontestável. Quero que diga a nós como foi a tua carreira, como foi a mágica que fizeste para ganhar de esta forma. Primeiro que nada, graças por tudo. Foi uma linda carreira. A largada foi complicada, não sabia como largar. Assim que, bom, apreté embrague, acelerou a fundo e, bom, por sorte, pude alcançar a primeira posição. E durante a carreira, bom, tive um par de errores. Sim, os mesmos, os errores. Um par de, sim, erros que, bom, me custou a punta, mas, por sorte, pude recuperar e pude também tratar de entender o desgaste dos neumáticos. E, bom, por sorte, pudimos ganhar. Ok, uma pergunta agora. Havia treinado anteriormente na pista com este carro? Não. A primeira vez, hoje, agora. Entrei a la clasificação sem prática e pratiquei na clasificação. Muito bem. Felicitaciones, meu amigo. Muito obrigado. É isso aí, senhores. Considerações finais, Gustavo. Queria deixar um recado para os pilotos. Eu queria falar parabéns a todos os três pilotos. A prova foi incrível. Pegamos várias ultrapassagens, alguns acidentes. E eu espero que vocês estejam mais preparados ainda para a próxima prova na semana que vem. Um abraço para vocês todos e até a próxima. Obrigado, senhores. Assim, encerramos nossa transmissão. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado a vocês. E é isso aí. VRT, varanda. Mais uma vez, transmitindo para vocês automóveis virtual de qualidade aqui para vocês no canal Varanda AV. Um abraço, senhores. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.